Tá afim de tentar a vida em Portugal, mas não sabe pra onde começar? Fica tranquilo que tá no vídeo certo. Mas Claudio, tu tá na França ou tu tá em Portugal? Calma cara, eu tô na França, mas eu tô com um cara aqui que sabe tudo de Portugal e vai dar várias dicas pra nós, realizar esse sonho que a galera tem aí de poder tentar a vida em outro país, inclusive em Portugal. Eu realmente não sei nada, nada sobre Portugal. Alguma coisinha eu sei, mas o cara, o cara, o cara é... Luz ou Brasileiro? Nem sabia disso. É o Marcelo, Marcelo Oliveira, ele tem um canal no YouTube que se chama Um Brasileiro nas Europas, dá uma conferida, o link vai estar na descrição do vídeo aqui, traz vários conteúdos lá, mas hoje aqui ele vai dar um toque pra nós, tudo o que a gente precisa saber pra ir pra Portugal. Meu nome é Marcelo Oliveira, como o Claudio falou, do canal Um Brasileiro nas Europas. Criei o canal, eu tava no Brasil ainda, quando eu cheguei em Portugal comecei a criar conteúdo e o canal Graças a Deus tá crescendo e agora a gente nessa parceria de gravar esse vídeo junto, eu e o Claudio. Espero que vocês gostem e que faça com que o meu canal e o dele cresça também. Desde já eu já digo, se gostar do vídeo, dá o like, compartilha, se inscreve. O YouTube vai entender que você gostou do nosso vídeo, vai indicar pra outras pessoas, assim como você, pra estar bem informado. Marcelo morou um ano em Portugal, ele tem cidadania portuguesa, ele é filho de português, encontrou muitos brasileiros lá também, que foram como turista, alguns conseguiram trabalho, outros não, voltaram pro Brasil, outros ficaram, entendeu? Então ele tem muita dica mesmo pra dar pra gente. Hoje ele com a cidadania portuguesa dele, ele tá vindo morar aqui na França, escolheu a cidade de Sumur, e eu vim aqui pra visitar ele, conversar com ele e também fazer um outro vídeo aqui em Sumur. Então vamos pro vídeo e vamos pro que interessa. Quais os documentos tu acha que um brasileiro que tá indo como turista precisa pra tentar ficar em Portugal, tentar trabalhar e ficar por lá? A pessoa que tá no Brasil e tá querendo ir pra Portugal, ele não vai precisar de documento nenhum, na verdade, não precisa nem de visto. O Brasil tem um acordo bilateral com Portugal, que você vai como turista, você precisa só de algumas coisinhas, existem umas coisinhas, uns segredos. Tem que comprar passagem de ida e volta, você tem que fazer seguro viagem, tem que fazer o PB4 e você precisa ter reserva no hotel. Se você não tiver reserva no hotel e não quiser fazer reserva no hotel, tiver algum amigo seu, português ou brasileiro, que tenha residência fixa em Portugal, você pode fazer também a famosa carta convite. Aí no caso, essa pessoa, ela se disponibiliza a arcar com todas as despesas, tem que ser amigão pra fazer isso. É, isso é complicado. Cara, o que que é esse P... O PB4? O PB4 é um seguro saúde que você faz online, pela internet mesmo, e te dá direito a usar o sistema de saúde de Portugal. Porque se você não fizesse o B4, você chegando lá, todas as consultas você tem que pagar. No tempo que você estiver no país, em validade de um ano, você tá segurado. Marcelo, tu pode me falar um pouco desse tal acordo Etias que o Brasil tem em Portugal? É um acordo, na real, é universal, que tu me disse, pelo que eu entendi, é isso? Bom, na verdade, Claudio, Etias, na verdade, não é um acordo. Etias vai ser como se fosse um sistema de visto. É uma autorização que Portugal tá inicializando em 2023. Inclusive, eu tava vendo uma matéria sobre isso ontem à noite. Tá, vai começar a vigorar em 2023. Vai ser como se fosse um visto, né? Vai dar uma dificultada na galera que tá indo de qualquer maneira e tão tendo esse Etias. Eu não lembro muito bem o que quer dizer essa sigla, mas eu vou procurar saber. E também eu tô sabendo que existem várias opções pra poder viver em Portugal. Tu pode falar alguma delas que interessa pros brasileiros? Existem alguns tipos de vistos que você pode tá pedindo ao consulado português, estando no Brasil ainda, pra você ir pra Portugal de uma forma legal e bem legal. Porque você tem o visto de empreendedor, você tem o visto de trabalho, você tem o visto de estudante e você tem o visto de aposentado também. Se você é aposentado, se você tem uma renda que, assim rapidamente falando, que supere os 600 euros mensal por pessoa na sua família, você consegue viver em Portugal tranquilamente, você consegue esse visto. Você já vai pra Portugal com residência. Eu sou brasileiro, cheguei em Portugal com visto de turista, quero trabalhar legalmente. Qual é o caminho que tu indicaria, assim, um cara a fazer, o que ele precisa fazer? Você, como brasileiro, chegando em Portugal, você pode trabalhar normalmente. Chegando lá, você vai até uma empresa e essa empresa, se estiver precisando da sua mão de obra, ela vai te fornecer um contrato de trabalho. E com esse contrato de trabalho, você vai fazer a sua manifestação de interesse de obter a residência fixa em Portugal. Tem que aguardar um tempinho até que essa autorização de residência seja concluída e aí você vai poder viver como um residente fixo, permanente em Portugal tranquilamente. Você não vai ficar na ilegalidade, né? Você tem um prazo de turismo que você tem até seis meses pra ficar no país legal. Depois desses seis meses, você já está ilegal. Mas você estando com o seu contrato de trabalho, você vai estar legal e você vai ter a sua manifestação de interesse, o seu pedido de residência. Então aí você não tem problema mais nenhum com o CF, né? Com a polícia que faz a deportação do pessoal que está ilegal no país. Legal. Então tá aí pra galera que pensa em ir pra Portugal e acha que é burocrático e tudo. Tá aí, ó. O cara se organiza no Brasil, vai pra Portugal. Não precisa aprender um outro idioma, tem que se adaptar ali apenas com algumas palavras que mudam. Sotaque também, que muda um pouco. Mas é de boa. Quais as cidades hoje, assim, o cara que está indo pra Portugal vai encontrar mais facilidade pra ele encontrar trabalho, pra ele viver, a qualidade de vida, que não seja, assim, caro. Quais as cidades, assim, mais ou menos que tu indicaria, assim, que tu acha que dá um equilíbrio, assim? Existem duas cidades em Portugal que elas são ícones que você vai conseguir emprego fácil em todas as duas, que são Lisboa e Porto. Lisboa é a capital e Porto também, porque são cidades bem grandes e você consegue emprego fácil. Tem uma demanda grande. Muito grande. Só que essas cidades são caras de morar. Então a grande sacada da galera, a tacada de mestre, é morar nos arredores dessa cidade. Fica, assim, tipo, 10, 20 quilômetros fora da grande Lisboa, do grande centro de Lisboa e do grande centro do Porto, que você consegue os aluguéis, né? Mais em conta e você consegue chegar fácil ao seu local de trabalho. Agora tem uma outra coisa interessante. Tem algumas profissões que são bastante requisitadas em Portugal. Uma é motorista, a outra é o pedreiro, que lá eles chamam de trolha, né? Trolha! Que coisa! E também é soldador. Você, com essas profissões, você pode morar em qualquer região de Portugal. Seja mais caro ou mais barato, você vai conseguir trabalho fácil em qualquer região. Bacana! Tá safo então, né? O cara tendo uma profissão, qualquer região ali pra ele tá de boa. Tá de boa. Então tá. Que pergunta que eu mais ouço no meu canal, aqui, tanto na França quanto na Europa, que a galera mais me faz assim, Cláudio, como é que é o custo de vida aí? Então vou perguntar a Marcelo, pode dizer pra nós como é que é o custo de vida em Portugal. Custo de vida em Portugal é, assim, bastante relativo, né? Se você vai sozinho pra Portugal e consegue um trabalho numa fábrica, que você ganha um salário mínimo, o salário mínimo hoje em Portugal tá gerando em torno de 665 euros. Só que você, com os adicionais, subsídio de Natal, subsídio de férias, você consegue aumentar em mais ou menos uns 100 euros por mês o seu salário, chegando a receber 750 até 800 euros. Você morando sozinho, pagando um aluguelzinho de um quarto, você consegue viver bem, tranquilamente. Você não consegue juntar dinheiro pra mandar dinheiro pro Brasil, tá ok? Portugal é isso aí, pessoal, é qualidade de vida, não é enriquecer, tá bom? Uma outra coisa também, assim, tipo, a galera fica, a galera às vezes cresce muito o olho. Ah, mas Portugal paga 600 e a França paga 1.200, 1.300. Mas assim, a França é muito mais burocrático pra vir. Portugal é uma porta de entrada, tu vai lá, tu fica um, dois anos lá, consegue teus documentos, depois tu vem de ir embora, cara, olha aqui, o cara foi lá, conseguiu o documentinho dele, tá aí, pô, entendeu? Então o cara tem que começar por baixo, não adianta quem chegar por cima que são poucos que conseguem. Verdade. Eu via, quando eu era criança, nos livros da escola, eles sempre falavam que a coroa portuguesa quando chegou no Brasil, eles ficaram apavorados com o calor que faz no Brasil. Então eu quero saber, tem diferença o clima do Brasil pra Portugal mesmo, ou isso é conversa pra boi dormir. Tem uma leve diferença, assim, no clima do Brasil pra Portugal. A região do centro pro norte, ela é um pouco mais fria no inverno. A pra baixo, assim, do sul, é uma região que lembra bastante o clima do Brasil. O inverno no Algarve, naquela região ali, chega a fazer 10, 12, 15 graus. Raramente abaixa dos 10 graus. Então assim, é suportável. Pra brasileiro que não tá muito acostumado com frio, brasileiro da região sudeste pra cima, né, que a região sul é bem frio no Brasil. É, frio pra caramba. O cara que vem pra cá, tá bem acostumado. O cara vem cascudo já. É, que vai pra Portugal, tá bem acostumado. Então, se você quer uma região com clima mais ameno, Algarve é uma região top de se morar, bastante praia, muito bom. E o clima lá é bem parecido com o clima do Brasil. Algarve é mais no sul, né, não? É no sul. Bem no sul. Fronteira com o sul da Espanha também. Ah, ok. Fica ali no estreito de Gibraltar. Tem umas paisagens muito bonitas lá. Eu vi uns vídeos lá desses lugares, umas falésias lá, né? Sim, sim. Tem uma praia muito legal lá, chamada Gruta do Benagil. Muito top, muito legal. Tá na minha lista de visitas. Familiaridade nessa região, você olhando da beira da praia pro outro lado, você vê o país, o Marrocos, né? É mesmo? Caramba! É tão pertinho assim que eu achei. Achei que não dava o caramba, acho que não dava pra ver, então. Inclusive, quando eu fui pra Portugal, eu fiz a minha conexão no Marrocos. E não atravessa neguinho nadando lá? Não, não, não dá. Porque, cara, assim, eu com apavorado, mas eu já vi notícias de pessoas que atravessaram de Cuba a Miami a nado. Caramba, mano, é longe pra caramba. Tem que ser guerreiro. Uma pergunta que eu sempre faço, porque eu já estive morando em três países. Eu morei na Itália, eu morei na Nova Zelândia e morei na França. Nesses três países que eu morei, na minha chegada, eu sempre tive uma dificuldade de adaptação, assim. Seja pela comida, seja pela cultura, várias coisas. Que tipo de dificuldade tu acha que um brasileiro vai encontrar na chegada lá em Portugal? A grande barreira, o que mais faz a pessoa ter dificuldade em Portugal, pra mim, na minha opinião, questão cultural. Você chega no seu país, do Brasil, e você encontra com uma cultura totalmente diferente. Gostos diferentes, jeito de se vestir diferente, jeito de falar um pouquinho diferente. Música, regras, leis de trânsito, tudo isso, então é um choque cultural muito grande. O clima também, em algumas regiões, como eu falei anteriormente. Mas tem a questão crucial, que é a solidão. Às vezes o cara chega, vai sozinho na frente, pra trabalhar e depois buscar a família. Fazer um meio de campo ali, pra família não chegar aqui passando dificuldade. Então o cara vai ali na frente, passa toda dificuldade, tem que ser, ajeita tudo, a família vem. De boa, senta na janela. É. Alguém tem que sofrer, né? Eu, em todos os países que eu cheguei, eu não tô reclamando das comidas aqui na França, eu sou chefe de cozinha, então me adaptei a algumas coisas, nem francesa que come. Eu acho que, pra mim, tanto na Itália, quanto na Nova Zelândia, quanto aqui, a primeira coisa pra mim foi me adaptar com a comida. Às vezes eu comprava algumas coisas que tinham um olhar que era bom, era terrível, assim. Eu tava comentando com o Marcelo aqui, quando eu cheguei aqui na França, eu não encontrava feijão em lugar nenhum. E eu encontrei um feijão enlatado. Aí eu vi que tinha um molho de tomate, eu disse, ah, não tem problema, né? Molho de tomate eu compro. Mas cara, molho de tomate, açúcar e uma salsicha dentro, cara. É muito ruim. Eu acabei tocando fora. Na Nova Zelândia, eu comprei um frango inteiro, pá, uma cor bonita, assim, temperado já, sabe, tudo. Nossa, um gosto horrível, horrível. Toquei todo o frango fora. Em Portugal tem um, eles chamam lá de frango de churrasco. É muito gostoso. Pega o frango assim, corta ele no meio, abre, põe pra assar com um tempero maravilhoso. Muito bom. Mas aí depois que o cara se adapta, eu não sei como é que é em Portugal, porque pelo fato da gente ser colônia portuguesa, tem alguma diferença na comida, alguma coisa assim? Ah, sim, tem bastante diferença. Tem comidas típicas, né, portuguesas. Bacalhau com natas, que é o bacalhau com creme de leite, que no Brasil a gente não costuma fazer, bacalhau com batatas também, cebola, bastante azeite. Eles comem bastante bacalhau, né? Bolinho de bacalhau. É, bolinho de bacalhau. Tem o que é famoso, o pastelzinho de Belém, o pastel de nata, é uma delícia. Muito bom. Ah, sim, eu conheço. É gostoso demais. É bom, vai, vai. Comia pra caramba. Eu queria um motivo, uma razão pra uma pessoa que tá no Brasil, louco pra sair do Brasil, não aguenta mais o Brasil, quer vir pra Europa. Me dá um motivo ou uma razão pra essa pessoa ir pra Portugal. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu posso dar aqui vários motivos, várias razões. O Brasil é um país lindo, um país maravilhoso. Muito. Mas, infelizmente, uma coisa que tá acabando com o Brasil é a violência. E muita gente, eu conheço muita gente rica, que era empresário no Brasil, tá vindo pra Portugal pra ser funcionário, pra fugir da violência. Tem muito ator da Globo lá em Portugal, né? Sim, perfeitamente. Muita gente. Loucura, velho. Eu, eu daria vários, assim, mesmo sem conhecer. Eu fiquei em Portugal dois dias só. Não conheço muito, então não dá pra dizer, assim, que fiquei dois dias. Mas eu, assim, pela minha experiência, acredito, consegue-se ter uma qualidade de vida boa lá. Também eu ouço falar muito na qualidade da educação e da saúde pública em Portugal. Diz que é muito bom. Educação, seu filho cresce aprendendo a falar inglês e um outro idioma que ele escolher, não é igual no Brasil, infelizmente. Acabamos falando um segundo motivo, né? A educação no Brasil tá bem precária também. E é legal, Portugal é um país muito, muito bom pra se viver. E os portugueses gostam bastante dos brasileiros. Uma coisa boa de saber é que não tem muita burocracia pra brasileiro que chega lá, entendeu? Isso é uma coisa muito boa de saber. Eu não sabia disso. Achei que teria uma burocracia ali pra complicar um pouco. Não, não. É bem... Bem mais simples. Bem mais simples do que um brasileiro que esteja no Brasil, que não tenha documento europeu e quer vir pra França, por exemplo. Aqui na França é bem mais burocrático. Sim, eu sempre indico pra galera que vem me procurar, eu sempre indico Portugal. Mas eu sempre falei, assim, pelas coisas que eu ouço. Eu não tenho experiência nenhuma em Portugal. Então, por isso que hoje eu chamei um cara aqui. Um cara é expert no bagulho, tem até a cidadania dele. Agora, europeu, maluco, tá ligado? Ah, tamo grande aí. É isso aí. Mas é isso aí, então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O link do canal do Marcelo vai estar aqui na descrição do vídeo. Um brasileiro nas Europa. Não esquece, um brasileiro nas Europa. Vai lá, dá uma força pra ele, se inscreve no canal dele. Tem alguma mensagem pra passar aí pra galera, Marcelo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fizemos aqui com muito carinho pra vocês. São dois dias aí, gente, correndo atrás de texto, de coisas, pra poder passar uma mensagem legal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que as informações ajudem vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir aqui nos comentários, falar aí com o Cláudio aí que ele vai te responder. Ou até mesmo ir no canal dele direto lá, entendeu? Já se inscreve, já deixa uns comentários pra ele, se quiser mais perguntas lá. O cara sabe tudo. É melhor que ficar pedindo por tabela. Vai direto na fonte, pô. O cara sabe, pô. Beleza, galera. Valeu, então, até o próximo vídeo. Forte abraço aí. Tchau. Um brasileiro nas Europa. E um brasileiro na França. Tamo junto. Tchau, tchau.